O gato, mas o gato não morreu Dona Chica, que te mirou Tu berrou, tu berrou que o gato deu Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Dona Chica, que te mirou Tu berrou, tu berrou que o gato deu Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Dona Chica, que te mirou Tu berrou, tu berrou que o gato deu Miau Dona Chica, que te mirou É mate? É mate? A vovô toma mate Chimarrão Mãe chão Mãe chão Chimarrão Vamos chamar a mamãe Vamos chamar a mamãe pra cantar junto Chama a mamãe Mamãe Mamãe, vem cá um pouquinho Vem cantar com o filhinho Vem cantar com o filhinho Chama a mamãe Mamãe Vem tocar violão Chama de novo Mãe Taca, vamos tocando então Taca Dona Chica Atirei o pau no gato Toto Mais uma vez Olha o gato Mãe E o youtuber E o youtuber Tá? Atirei o pau no gato Toto 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 Não morreu Toto Toto Toda Chica Tati Mirou Cc Do berrô Do berrô Que o gato Deu Mãe Atirei o pau no gato Toto Mais um gato Toto Não morreu Toto 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 Te mirou o CC Do berrô Do berrô que o gato deu Vai pro YouTube Vai dar centena Uma pra ele O que tu quer, filho? Tá bom assim aí pra gente cantar outra? Tá legal? Um, dois, três Ah, que Deus Mas o gato Não morreu Dona Chica Te mirou o CC Do berrô Do berrô que o gato deu Minha Lindo, de vovó Essa vai pro YouTube Olha as caras Vamos cantar Aquela ouve E o mar? Vamos tomar? Lá vem o pato Patati patacolá Lá vem o pato Para ver o que que é O que que é? O que que é? O que que é? A Marte? É, a Marte A Marte A Marte Quer Marte? A Marte Tu quer? Quer Mamãe Mãe A Marte Tá Te dou a Marte Marte O carro O carro O carro tá fazendo força pra subir É o Marte? Mate Tá bom? Tá muito bom, né? Não tá quente Tá bom? Não 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 tá mais É que ele tá na Marte Toma tudo Toma tudo Toma tudo Mais É fina essa época, né filho? Vai lá no papo Vai lá no papo Comeu um pedaço Que geme papo Ficou encascado Com dor no papo No poço Quebrou a tigela Tantas vezes O monstro Que foi pra panela No poço Quebrou a tigela Tantas vezes O monstro Que foi pra panela Lá vem o pato O pato Aqui pra tocar Olá Lá vem o pato Para ver o que que é O pato Patenta Pintou o canaco Montrou a casinha Bater no mar Pintou o canaco Levo um cunce Criou um galo Comer um pedaço De gelo e papo Ficou encascado Com dor no papo No poço Quebrou a tigela Que foi pra panela Posso quebrou a tigela Tantas vezes O monstro Que foi pra panela Lá vem o pato Para o que que é Tomou tudo, filha? Tudo, tudo, tudo Agora mais uma Mais uma Como é que é aquela Que o vovô toca Tu gosta Tu lembra como é que é? Ah, do De Chauteló Do Grêmio? Não Do Inter Do Inter É que tinha no celular O que é que é que é? Ah! Ok! Não é essa? Oh, oh, oh! Aos cachorros! Aos cachorros! Aos cachorros! Ei, ei, ei! Ho, ho, ho! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Uh, uh! Uh, uh, uh! Rock'n'Roll! The Ciel! The Ciel! Ele vai dançar! The Ciel! The Ciel! The Ciel! The Ciel! The Ciel! He Gonna Dancer! The Ciel! He's doing the bra injector! The Ciel! That's all! I love you! O que é isso?